Salve, salve família, tamo hoje aqui pra começar mais um videozão pesado pra vocês Hoje vamos falar um pouco aí sobre a questão aí do vulgo FK e do RASP, beleza? Parece que os dois tiveram um desacerto aí em relação a música, né? Parece que um pegou a música do outro, coisa do tipo Vou mostrar isso pra vocês aí por detalhes E eu sempre falo, né, antes de começar a comida, se quiser divulgar com a gente e tudo mais Chama a gente só no e-mail, marcos.contato.gmail.com E é isso, bora começar com esse video aí pra vocês, demorou? Pessoal, vou tá deixando passar pra vocês alguns stories aí e tudo mais em relação ao vulgo FK e o RASP E a gente comenta sobre isso depois E aí 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 E aí